E aí gente, deu uma estiradinha aqui, mas vem chuva ali de novo Aí aduvinha aqui, você vai passando despercebido aqui E não vê, só sabe quem vive na natureza que nem eu Repara que coisa linda aqui Olha que coisa linda Tão vendo? Ó Tá vendo? Que coisa linda, ó Ó Isso é um filhote de jassanã, tá? Ó, vou mexer com ele aqui para ver se ele sai do canto Olha que coisa linda, deixa ele quietinho aí, deixa ele quietinho Lindo, né? Muito lindo Parece que ele fica assim parado para ninguém olhar ele Para ele, eu não estou vendo ele não, tá? Ele pensa que eu não estou vendo ele não, olha que coisa linda Isso é um filhote de jassanã Já grande, já Tá? Eu não vou pegar ele de mão Não vou ele pegar ele de mão, deixa ele aí quietinho Repara o canto desse pintiguari Agora é nove e vinte e seis Vai dar nove e vinte e sete Cheguei nos matos agora Olha o canto desse pintiguari aqui em cima Ó Já está chovendo, gente, está aqui Eu agora vou Ver se eu capturo algum pássaro Chovendo Fica ruim, fica ruim Mas Eu gosto de estar nos matos Disse eu vou embora para o mato Tá vendo? Ó Quando não dá para eu vir, eu não venho mesmo não Mas se der para eu vir, eu venho mesmo Tá ok? E vocês aí Afim dar esse vídeo olhando Esse belo passarinho aqui Afim dar o vídeo olhando Essa linda jassanã nova Que coisa linda Estou bem pertinho dela E ela pensa que não estou vendo ela Nada Deixei ele quietinho agora E vamos lá Tchau